Colegas policiais e toda a sociedade, a união entre os sindicatos representativos dos policiais civis, dos policiais militares e dos bombeiros militares, ela não ocorreu por acaso. Nós seguimos na linha de frente e conhecemos todos os riscos que corremos nas nossas profissões. O Movimento Polícia Unida, ela reúne lutas que são urgentes para todos nós. Inclusive, a vacinação contra a Covid-19, de forma prioritária para os operadores de segurança pública, foi uma conquista nossa. E agora é o momento de unirmos forças novamente pela luta do adicional de periculosidade. É um direito constitucional que não está sendo respeitado. Novamente, tentaremos um diálogo com o governador Belivaldo Chagas. Amanhã, a partir das sete horas da manhã, em frente ao Palácio de Despachos. E no local, haverá um adesivaço para todos que apoiam a nossa luta. Adesivar o veículo amanhã é gritar à sociedade que não suportamos mais a invisibilidade imposta pelo atual governo. Adesivar o veículo amanhã é desejar um Estado mais seguro, um Estado menos violento. Adesivar o veículo amanhã é, sobretudo, um ato de coragem, um ato de respeito e de valorização. Seguimos na luta.